E gente, aqui é o ML Monster e eu vim fazer mais um vídeo pra vocês, gente, da manopla infinita Porque eu vim falar pra vocês que hoje a masmorra tá o cão E tá uma derrota essas batalhas porque, gente, olha o nodo que eu tô Porque tipo, a masmorra bugou, aí voltou agora, né? Só se aponta e era pra dar mais tempo, só tem agora um pouquinho de tempo de nada Aí viu, quando eu pegava esse nodo, um bicho com 22 mil, outro bicho com 21 mil de velocidade Isso nunca teve Gente, essa sua ponta tá muito drogadona, mas a gente vai batalhar aí, né? Vai ser uma derrota porque, sinceramente, dois bichos com essa velocidade aí Humanamente, pra mim, é sem condição Não tem como, sério mesmo, gente Mas vambora lá, né? Tentar a masmorra manopla infinita Que não tem nada de infinita Sinceramente, gente, dessa vez tá muito, mas muito difícil O que é isso, gente? Gente, não é possível Ô, gente, o cão a quadrado não aguenta, não aguenta Ô, coteada Vamos lá, gente Força na peruca Deixa eu ver se eu posso trocar mais Olha, eu vou trocar aquela runa também de De vida Porque ele não vai aguentar a primeira porrada Não tem velocidade de equipe, peraí Vamos lá, gente, trocar Meu Deus, tá muito difícil, velho Eu tenho 75% porque volta ao último nodo que você Ô, ele repete Onde você tem aqueles negocinhos que dá uns mais Eu não sei explicar direito, gente Mas eu sei que toda vez ela volta pro 75% no meu Ou é 76%, eu nem lembro direito Meu Deus do céu Força Velocidade em equipe Gente, o cão bronco não aguenta ainda Meu Deus Vamos ver aí o que é que vai acontecer Ah, mas a força dele está menor Não 16 mil, mas o bicho está com um cão no corpo Pra ter uma força dessa Ou uma velocidade dessa Não é ser humano Ele não está na classificação ser humano, gente O problema é esse Deixa eu ver o que é que essa relíquia faz aqui Depois de atingir Se a vida do português estiver acima de 50% Então ele cala Esse Meu Deus Remove essa resistência Ótimo Toma na cara, cachorro Toma, bicho tosco Vai aguentar, Daidalos Não morre não, amigo Você vai vencer Tenha força Foco Fé Firmeza Tudo no F Ai, que dor Ô, Daidalos Tu foi, amigo Como se vai comigo Meu Deus, gente Bicho não morre Não morre Tá querendo o que? Matar já Já matou tudo, né? Pelo menos 40 ambas aí, gente Bora lá continuar com Daidalos Porque ele é minha salvação Esse zamba é tão gostoso Quando você pega Gente, é muito amba É muito bom isso Ô, e cobra do cap Essa cobra Noa Essa cobra É o cão Mas vambora aí, né, gente? A gente tem Que ter força Foco Fé Firmeza Tudo no F Pra gente poder vencer Desses bichos aí Porque Sinceramente A velocidade Tá muito alta Ai, que Ih, meu Deus O que é que essa cobra comeu, gente? E vocês viram o dano que ela deu? Misericórdia Gente, que cobra é essa? Cobra maldita, gente Morre, cobra Ô, cobra Calma aí Essa cobra Tá querendo acabar com minha vida, gente Não posso Pera aí Bora matar esse Essa derrota De São Dano Esse lixerol Morre, lixerol Toma aí O cão A quadrada É muito capetinha Uhul Eita, porra Mais 10 joias Já se foi 20 joias Mas Tá saindo Cada 10 joias 40 ambas A gente já tá com 80 ambas O que tá valendo Não são ambas O ambas é tudo Meu Deus Gente Eita Se o Se o Homem da Coelba Atacar Eu já fui Já foi pra mim Não ataca não, amigo Não ataca não, cachorro Isso Ah não, gente Até que tá dando pra ir superando Porque Eu fiquei com medo Que a velocidade do bicho Tava muito capeta, gente O que era aquilo? Eu disse Misericórdia Perdi Bora matar essa gárgula Do caralho Porque ela é muito capeta Meu Deus O que foi isso, gente? Tchau Misericórdia Misericórdia Minha coteada Vamos lá, gente Mostra a tua força, Brasil Ergue a tua bandeira Ótimo Uhul 20 ambas 120 ambas E gastei 20 joias A gente tá indo com tudo Ih, tô no olho Tô no olho Misericórdia Eu tenho que ver o Ai, que pancada Meu senhor Oi, que bom Ele não matou tudo, não Fica aí, peixe do choque Tu tá achando o que? Tu não vai ganhar não Coisa tosca Vou matar tudo Morre, 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 morre Morre Meu senhor Ah, não Vou meter efeito Pra ver se mata logo Porque esses bichos Tão um negócio ruim no corpo Meu Deus 18 mil O que é isso? Ai, meu senhor O que é que eu faço, pai? Fica quieto, cachorro Não ataca, não Uhul É 160 ambas Ai, que bom Continua assim Glória a vós, senhor Eita, gente 17, 17 28 mil Não, gente O que é que eu faço? Meu senhor Tá muito difícil Ai Ui, levou a cobra Levou Ai, não levava a cobra Tosco Derrota Tá bom já? Que cachorro, gente Tu vai atacar, né, capeta? Vai atacar outro Não eu Vai, ataca teus aliados Capeta horrorosa Tosca Essa cobra, gente É o cão Eu nunca vi uma coisa dessa Ela quer matar todo mundo, gente Não pode Ai, não Faz isso não Ai, vai ter que ir Ui, meu Deus 200 ambas Tá muito pouco Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Ai, meu senhor Gente Eita, meu pai Mítico ruim Mítico ruim Aí agora vai remover resistência Ótimo Próximo, gente A gente vai fazer isso Porque a gente Seca a resistência de um Pra poder Aguentar a pancada do outro E ai, meu cão ao quadrado Eu poder atacar Porque não tem condição Financeira, gente Mas agora vocês vão colocar Ô capeta Eu não sabia Vamos tentar de novo Pronto, gente Bora ver agora Eu acho que agora Ele não ataca mais Esse cachorro Não é possível Esse fantasma do caralho Eu atacar Gente Olha o que eu passo Pra conseguir 40 ambas Gente Isso não é cor de gente, não Ô esmola Onde você Tava, Jennifer Ô derroteira Meu senhor Vamos lá Cão ao quadrado Você é o capetinha Meu Deus Ah não, gente Ele tem ainda Isso tudo Ô brega de nera Deus que me perdoe Ai, eu sou muito burro Velho Eu vou ter que recarregar Agora tudo Ai meu Deus Gente Olha esse bicho Ô raio Ai que delícia Oi que bom Ai que groselha Ai que delícia Toma na cara Cachorro Eu vou matar aqui Mata ele logo Neto Mata esse bicho tosco Remove a resistência Desses bichos tosco Vai fazer o que Bicho tosco Não vai fazer nada Coisó Não Esse cão Não mata ele não Capeta Tá querendo o que Tá querendo mexer com ele É fio Ah não Gente É mentira Isso é mentira Isso só pode ser mentira Recarrego tudo Vamos lá Que a gente pega esse amba Gente Com certeza A masmorra Tá ficando mais difícil Ninguém diga que não tá Porque ela tá mesmo Ela tá o capeta Ela tá o caralho Como é que a masmorra dessa tá Gente Eu já tô tendo dificuldade Nem no fim Eu cheguei A SP tá muito louca Tá muito louca Contra Contra Agora a vaca chifruda Vai vaca Olha vaca Meu Deus do céu Que isso Que isso vaca horrorosa Braca Essa resistência Toda gente Olha Essa vaca É muito capeta Sinceramente Com a vaca Não dá não Gente Eu vou possuir Ah Eu pensei que a vaca Ia atacar de novo Porque se a vaca Ataca A vaca chifruda Me acaba Ai que cachorra Toma cachorra Ai que peixe horroroso Horrendo Tosco Ai não dá não Não dá não A masmorra tá Aqui humanamente O ser humano Não consegue Não dá Não dá mais Ai eu tenho que conseguir Mais ambas O vício Fala mais alto Ótimo Ai embora A última gente Porque se Eu não vou recarregar Mais não Sinceramente Viu A masmorra Nesse nível Ai pra ser humano Não tem como Não tem condição Não tem condição Meu Deus Gente Contra a boca Do inferno Meu Deus do céu O que é que eu faço Pai Ô senhor Velocidade em equipe Ô pro cão branco Ficar mais rápido Porque eu preciso Dele rápido Ô cão branco Não com o quadrado 19.510 Ai Já agora Ai meu Deus Você não disse Que ele não dá Mega provocação Ai que sorte Eita gente Se essa boca Do inferno atacar Acaba com minha vida Tira resistência Porque se esse bicho Atacar Minha vida Acaba Misericórdia Da mega possessão Ai que bom Toma tosco Horroroso Se explode Se explode Oi meu Deus do céu Calma gente Não se mata Ninguém Tem que ter calma Eita meu Deus Se a boca Não Ai que Ai eu vou vencer Eu vou vencer Bora lá A gente tem que vencer Não quero nem saber Não quero nem saber A última É a última Eita caralho Não gente Sinceramente Não Ai mas morto Tá muito difícil Gente O que é isso Ai eu já tô no fim Eu tô falando o que Ai vamos ai Nesse brega Vamos acabar com tudo Uhul Ativei Toma na cara Rara do Avis Meu Deus O que é que aconteceu Ela fazia isso Desde quando Que tosca Não Você vai me Desce Amba Tu vai matar Teus aliados Não eu Ai gente O que é que tá acontecendo Nesse jogo Ai caralho Vamos vencer sim Morre Misericórdia Meu pai Se estoura Bicho horroroso Não gasta Uma moeda Mais Não gasta Uma Gente O que é isso Essa masmorra Não é cor De ser humano Não Que nada Vou arranjar Os míticos Que eu tenho Eu tenho Essas derrotas Pra que Bora lá Gente Bora mostrar O que a gente Vem pra aqui O que a gente Vem fazer aqui Vencei Ô meu senhor Velocidade em equipe Não tem Ai vai conquistar aí Gente O desespero Que essa Coisa já me deu Ó Sinceramente Sem par Uh gente Pera aí Ai não acredito Ô derrota Meu senhor Deixa eu ver Uma coisa aqui É que eu tava Doido Era Uh Dá pra vencer Ainda Gente Meu Deus do céu O que é que eu fiz Dá pra ir Eu vou Eu vou Vou voar Vou voar Pera aí Gente Bora lá Gente Pelo menos Essa aqui Dá pra vencer Eu acho Viu Vamos lá Vamos lá Recarrega 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 Cachorro Ativo De novo As recargas Porque esse Bicho é Tosco 17 17 Ah não Não vou Confiar nesse Bicho não Eu Eita Meu Deus Não vai me Dar dano Não Tosco Deixa Tonto Não ataca Não Não ataca Não Ih Pancada Meu Senhor Do céu Que bicho É esse Gente Se acaba Ataca Tu mesmo Ataca Tu mesmo Meu Deus O bicho Não ataca Ele não Gente Isso Não Isso Não Isso não é Masmorra Não Eu Isso ainda Não é Masmorra Pra ser humano Não Oxi Eita Agora Complicou Complicou Por causa Desse cão Aqui Bora lá Se a gente não pode Invencer Eu vou atorrar A resistência O calico O que é que ele fez Ali Só porque O bicho do contra Viu gente Ótimo Tô torrando a resistência Agora é muito rápido Que eu não consigo ver Quanto ela tá dando De pancada Mas eu vou diminuir A velocidade Ali Pra ver O que é que é Quanto é Urcã Deixa eu ver 167 Ela deu uma pancada Tava com resistência 167 Bora ver Com quanto ela tá Agora 167 Meu Deus O pobreza 126 Eu acho que ela Tira uma resistência De 39 a 40 Puntos No ataque dela Gente Então não vai demorar Muito não Bora lá Mais outra Só mais uma Ótimo Zeramos a resistência Dela Bora lá Agora Gente É isso mesmo Se você não pode pagar A parcela Que você vence Vamos lá Gente Usar o cão A quadrado Só pra dar o gosto De completar Essa derrota De novo Pelo menos Dessa vez De novo Meu senhor 13 mil 13 mil 16 mil Tcharana Isso Ótimo Filhote Tá querendo o que Capita Não vai fazer nada Capita Para ela Pelo amor de Deus Gente Se esse bicho atacar Minha vida acaba Você é cu Oh Não Não tem dado fraqueza A ela Ela é de luz Ela já tem fraqueza Gente Eu sou muito burro Misericórdia O que foi isso Meu Deus Meu Deus Toma na cara Mariposa O que foi isso Gente Uh Uh Ha 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 Tava querendo o que Masmorra tosca Ô gente Que dor no meu coração Foi assim Olha Eu gastei Viu 350 Joias Meu Deus 350 Joias Por quantos Amba Eu tava com 2600 Por 400 Amba Né gente É Saiu mais ou menos Não tá tão ruim não Mas é isso Gente Completei essa derrota Aí Olha a verdade É isso Eu completei Mas tá mais difícil Eu achei Não se esquece De deixar o like Se inscrever no canal Ativem o sino Pra vocês sempre Serem notificados E tchau Tchau Tchau